E aí, eu sou a Gabi e eu tô fazendo esse vídeo aqui, pessoal, rapidinho, só pra avisar uma coisa pra vocês. Muitos de vocês me perguntam se eu tenho Twitter, se eu vou criar um Twitter, e por conta disso eu acabei criando um Twitter. Então me sigam! Desculpem pelos barulhos. Impressionante, tava um silêncio aqui. Aí eu... Aí eu resolvi gravar, e eu... Barulho de obra aqui do prédio, e... Sacos, né? É o que eu ia falar mesmo. Ah, é, das minhas redes sociais. Então é isso, pessoal. Eu criei um Twitter, me sigam lá. Quem sabe aí jogar um Gartifico inscrito, tal, ou chamar vocês pra jogar. Eu acho que é mais fácil chamar vocês pra jogar pelo Twitter do que pelo Facebook. Sei lá. Mas me sigam nas redes sociais. O meu Twitter e meu Instagram é GabigCP, e a página do Facebook é Gabigames. Se você não encontrar, eu vou deixar os links aqui na descrição, ok? Então me segue lá. E eu acho que eu vou deixar passando aqui, se eu conseguir pôr aqui, aqui, tá aqui, algumas imagens, calma, assim. Deixar aqui passando algumas imagens de desenhos que... Desenhos, montagens, que vocês fizeram pra mim. E aí, muito obrigada também. Recentemente eu recebi uma intro de um inscrito. Eu também coloquei ela aqui no canal. Então se você quiser me mandar desenho, montagem, qualquer coisa, é só me mandar lá também pela página do Facebook, ok? E é isso. Hoje tem gameplay normal, às 6 horas da tarde. E eu espero que vocês gostem da série To The Moon, porque é um jogo muito legal. A história do jogo, ela é muito legal. Eu ainda não terminei de jogar, então, sem spoilers, sem spoilers, please, estou quase acabando de jogar. E, bem, acho que é isso, né? Então, pessoal, continuem curtindo os vídeos, não se esquece de colocar no favorito, apresente o canal pra outras pessoas que você conhece, que gostam de vídeos, né? Ah, e eu também acho que eu vou deixar uma enquete aqui pra vocês, né? Vou usar aí essa nova ferramenta do YouTube. Vou deixar uma enquete aqui pra vocês sobre o que vocês acham de eu fazer vídeos de review. Eu pretendo trazer review de anime, filme, série e também dessas action figures que eu tenho, porque eu acho que pode ajudar bastante gente, né? É isso, então eu vou deixar a enquete aqui. Aí você coloca a resposta de sim, se você quer, e não, se você não quer. Mas espero que você queira, é só uma pesquisa e tal. Bem, é isso. Chega que eu acho que eu já tô enrolando, né? Tô enrolando demais. E tchau!